E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2, modo cooperativo mutation no mapa mesto, Opportunities Eu já tinha jogado com a Zagara e vocês viram assim a dificuldade que eu tive pra poder destruir a base inimiga Pois vocês sabem que a Zagara sim, tem teoricamente uma grande quantidade de tropas, mas as tropas em si são fracas Então o que acabava afetando nesse mutation, pois toda vez que o inimigo matava uma tropa minha, ele ficava mais forte e mais rápido E deixava assim quase todo, todas as tropas inimigas assim bem vitaminadas né, marombados né, bombados né E outra também que tinha aquele negócio que você matava os híbridos mais fodásticos, mais fortes Aí meio que as minhas tropas eles ficavam atordoados, eles ficavam meio que no stun né, não conseguiam fazer nada Então morri assim aos montes, então não deu muito certo, tanto é que eles mandaram acho que uns 5 híbridos daqueles vermelhos Que é o mais forte de todos, mano aí destruiu quase a minha base assim, acho que um quarto da minha base Então não deu muito certo, tudo bem, eu consegui finalizar a missão Mas não foi possível eu terminar né, o negócio né, o jogo Aí vamos lá, aí eu já consegui com sucesso jogar com o Artanis Então estranho que quando tinha jogado com o Artanis Eu matava o híbrido e eu não vi assim o efeito em cima do Artanis Então talvez acho que o escudo do Artanis talvez tenha protegido, não sei Eu vi assim alguns momentos ele ficou paralisado né, isso eu verifiquei Mas não era assim tanto que nem a Zagara né, então eu achei isso assim muito estranho né Com a Zagara assim acontecia todas as vezes, mas com o Artanis eu não vi muito isso Agora vamos ver né, como é que a gente se sai com o Suan né O Suan vocês sabem que ele demora um pouco pra desenvolver Então geralmente, realmente eu não sei se eu vou conseguir Mas é lógico que uma vez desenvolvido o Suan também Ele tem um exército assim bem forte Eu posso arriscar dizer que ele seja um pouco mais forte do que o Raynor né Porque tinha algumas batalhas que eu cheguei a jogar com o Raynor Que mano, mesmo tendo Battle Cruiser eu não conseguia matar o inimigo né Tentei que eu comentei assim, tinha um último mutation que havia jogado Eu tava com o Battle Cruiser e mesmo assim eu não tava conseguindo dar conta do recado Então eu acho que o Raynor assim, eu arrisco a dizer que o Suan ele seja um pouco mais forte por depois Vocês sabem que o Mariner assim eles morrem que nem cocô né Morrem rapidinho Mas o Suan, no caso deles são tropas mecânicas né São o Goliat por exemplo As tropas assim são meio que robotizadas Então eles não usam assim estruturas humanas Eles usam assim placas assim de metal Então eu acredito que tem uma taxa de sobrevida um pouco mais alto do que o do Raynor né Então é isso que eu notei O Suan também ele demora um pouco pra fazer as tropas Então nesse caso Eu recomendo você fazer pelo menos uns No mínimo 3 Factory Pra ter uma alta taxa de fabricação né Das tropas né Então tenta fazer uns 3 Factory O Starport talvez acho que um Um tá bom pois Porque eu faço Starport Um pra comprar aquele Science Vessel né Que Science Vessel ele meio que faz um healing Ele meio que conserta né As suas tropas Então é bom você fazer Pelo menos uns 3 ou 4 Science Vessel E você também pode complementar com alguns Wright né Que são aqueles caças né Do 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 Terran Então pelo menos alguma coisa pra você poder Ter como ataque aéreo E aqui assim É Você tentar fazer o mais rápido possível Pra tentar destravar o Thor Você sabe que o Thor assim É muito forte né Então Tente fazer isso Eu vou fazer assim uns 2 Starport Pelo menos pra ter uma boa produção né De Trapas aéreas Então Já que é mutation Vale a pena você fazer isso E que nem eu comentei Já que é mutation É um pouco mais difícil Eu faço 3 Factory né Aí você pode fazer 2 Armory pra Ter assim 2 negócio Pra upar né Os seus ataques Então Fica essa dica Aí deixou Destruir aqui Ah E nesse meio tempo Também não esquece De você upar O Laser Bril Pra destravar Os outros 2 especiais Que ajuda Bastante Então Deixa eu destruir aqui Então as tropas que geralmente eu faço É o Golete E aquele Eu esqueci o nome daquele outro É um É São os únicos Tropas que Ataca tanto Terra Terra e ar né Então Fica essa dica né Esse robô Meio estranho aí Esse tanque Meio estranho Eu gosto dele Eu gosto dele Porque Ele ataca Tanto Terra e ar né Então Isso é Fica a dica Ahn Outras tropas Também Geralmente Eu vi outras pessoas Comprarem Né De ficar Incendiando Mas eu não gosto Porque ele é focado Somente em Tropas terrestres Então Se é pra fazer isso Eu prefiro focar no 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 Que ataca Tanto terra Quanto ar Tá Então Fica essa Essa recomendação A única chateação Do son É você ficar fazendo Esse supply Então Não tem jeito Tem que fazer Aí deixa eu fazer aqui Minha base secundária Faz aquele negócio Aquele Aquele Sinal de mais Né Aquele Big grade Pois ele ajuda Na hora do Science Vessel Curar suas tropas Então Tente fazer isso Pra você Poder ter As suas tropas Consertadas Né Cara Realmente Eu gosto do Goliat Eu acho Muito legal Aí eu vou fazer Alguns upgrades Do Do Goliat Depois Os caras folgados Tem que trabalhar Ah caramba Odeio O cara Foi automaticamente Pra tentar Curar Pra ajudar Na construção Isso acaba Atrapalhando Aqui um pouco O cara Tá indo Sozinho É por isso Comprar logo O Science Vessel Pra poder Consertar As minhas tropas Então Vocês podem ver Que o Sun Ele demora Assim Pra Evoluir Demorou muito Eu vou soltar Aqui um Eu ia soltar Especial Mas deixa quieto Tá vindo ataque Então Faz esse negócio Né Do Science Vessel Pra curar Mais rápido Upgrades Do Goliat Acho que eu vou soltar Especial Do Sun Acabei soltando Pra poder Ajudar Aqui Meu Colega Eu vou aproveitar Já que tem Esses Esses Tanques Temporários Então Vamos Destruir A base Inimiga Já que é de graça Vamos aproveitar O máximo Aí meu amigo Também Soltou Aqui O Emergency Shield Então Vamos aproveitar Esse timing Pra Destruir As Estruturas Inimigas Eu Soltou Eu Soltou Aqui O Especialzinho Do Só Que É O Laser Concentrado Aí Vamos lá Fazer A Missão Secundária É Agora Sim Eu Tenho Science Versa Que Tá Apurando As Minhas Tropas Ajuda Bastante Isso Aí Então Vocês Podem Ver Que Aquelas Tropas Que Soltam Fogo Eu Não Gosto Muito Pois Eles Ficam Muito Na Frente Então É Um Dos Primeiros A Morrer Então É Não Recomendo Muito Se Você De 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 Te Um Safado Aqui Atacando Minha Base Cadê minhas tropas Bom Não Deu Né Tava Vendo Ataque Então Tive que ajudar o caramba já tem o do store aí agora agora sim né agora já está começando a ficar um pouco mais mais forte é agora que eu tô a história já mudou um pouco a mano ia fazer o que ele consegue dar conta né e agora fazer a missão de secundária né antes de 50 segundos caramba e vamos lá vamos lá o rapido 40 segundos e aí ela vai lá vai lá 27 segundos vamos eu usei aqui o especial aqui do e aí 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 o tempo parou acho que quando a gente ataca o negócio o tempo para a conseguimos aqui a missão secundária que beleza maravilha maravilha tá vindo ataque então vamos segurar aqui o ataque inimigo eu acho que vou soltar o laser explosivo acabou que beleza o desse bicho então um pouco eu tive que soltar dois dos meus especiais né para segurar segura esse ataque valeu a pena e eu já já estou assim com uma boa quantidade de tropas agora já tá acho que agora não não tem como eu perder né as tropas estão bem bem fortinhos é só vou completar sim 200 de supply e eu vou atacar a base inimigo é lógico nesse meio tempo eu vou esperar os meus especiais recarregarem novamente a gente eu já estás orçando as fortold by omniscient belshir é mas uma coisa fala assim o começo assim para o senhor ele fazer tropa demora um pouco mas uma vez desenvolvido mano olha só é muito over paulo é muito É muito estranho que eu não tenha conseguido com a Zagar, realmente isso me deixa bem intrigado, olha só as tropas aqui, vários boletes, vários Thor, nossa, eu gosto bastante, Swan também é uma das tropas que eu gosto de jogar. Aí eu vou fazer aqui a missão secundária, já vou antecipar. Olha, as tropas eles estão com Stunt né, Stunt né, eles, aí valeu pelo Emergency Shield, eu soltei aqui o especial do laser concentrado, nossa mano, muito louco. Beleza, conseguimos fazer aqui a missão secundária. É, deixa o primeiro, tá vindo dois ataques então vou ajudar aqui o pessoal. Ah, eu lembrei, o nome da outra tropa, dessa tropa aí né, esse tanque aí meio estranho, é Cyclone, oh caramba, fugiu esse nome, eu tava tentando lembrar, aí lembrei só agora. Então, as tropas que geralmente eu faço no Swan, é o Science Vessel né, que serve como cura, o Thor, o Thor, o Goliat e o Cyclone. Então, só esses quatro assim, já dá, acho que não precisa você focar em outras tropas, é, upgrade assim desse necessário, que fora a economia né, que você vai ter. Beleza, eu vou posicionar aqui no cantinho né, que é sempre onde eu começo o ataque né, porra mano, tá vindo ataque aqui de novo. Nossa, o bicho tá muito rápido, não dá pra alcançar. Eu acho que vou soltar o especial explosivo. Ae, porra mano, mas eu tava aguardando pra atacar a base inimiga. Agora já era, vou ter que esperar recarregar de novo. Então, eu ia pela esquerda, mas acho que eu vou pela direita. Que se dane. E aí meu colega assim, pra ajudar ele soltou o especial solar do Artanis, que assim, acho bem, bem da hora. E já tem assim, duzentos de tropas. Maravilha. A única coisa ruim né, do Swan, é que quando você for invadir né, a base inimiga, os robôs, eles ficam estacionados bem na entradinha e impede né, o avanço né, das tropas. Então, isso assim, às vezes eu acho meio bobo né, as tropas do Swan. Mas fora isso assim, tirando isso, são tropas assim bem fortes. Acho que eu vou soltar o laser concentrado aqui, nessa. Que maravilha. Eu adoro a sua cara, é muito legal. Aí eu soltei aqui o outro especial né, que vem tropas adicionais aqui pra ajudar no poderio né, nesse ataque. Aê, que legal. Aê, que legal. Esse Mordish Shield né, do Artanis. Então, eu posso dizer assim, que eu e meu colega assim, a gente tá bem, bem sincronizado assim né, o ataque. Ambos estão se ajudando, então, acho que tá bem legal, tá bem legal essa cooperação. Nossa mano, é muito legal, essa fileira indiana de robôs assim, avançando. Cara, é muito maçante. Esses mísseis né, que os Goliath solta assim, esses mísseis anti-aéreos. Cara, é muito bacana isso aí, é muito da hora. Aí eles ficaram atordoados aí, que bosta. E assim, eu não perdi assim, quase nada de tropas. Ainda tô com assim, um limite de 200 assim. Então, caramba. É, uma vez assim, evoluído mano. É, sua assim, ninguém segura. É, uma das outras tropas assim, bem, bem fortes né. Eu gosto bastante mesmo né. Já, já falei assim, inúmeras vezes né. Eu não sei, acho que das três raças eu gosto do Terran, por causa desses aparatos tecnológicos né. O único que eu não gosto assim, é Zerg né. Aí, posso falar né, que a exceção foi a Zagara, por causa da praticidade de fazer uma quantidade enorme de tropas. Mas em si, vou te falar que eu adoro assim, jogar com Terran né. É bem legal. Então, já praticamente que já terminou, pois a gente destruiu toda a base inimiga. Então, Mist Opportunities é, que nem eu vinha falando, é um mapa assim que eu gosto bastante de jogar. Tá, não é assim tão difícil, é até que longo né. Pois, e eu acho, eu acho isso positivo, pois dá o tempo suficiente para você experimentar e upar todas as tecnologias. Então, é bom para você testar o seu personagem. Eu vou soltar aqui um especial do laser concentrado, porque até as minhas tropas chegarem vai demorar muito né. Então, é de graça, então vamos usar. E eu já tenho o especial do laser explosivo aqui na manga. Então, depois eu uso. Nossos alíos estão sendo atacados. E eu vou encontrar com uma coisa e se eu não soubesse de fato de alguém tirar muito de novo. É um cara de novo. Segundo às minhas tropas. Um pouco a de novo. Não tem problema, é muito legal mesmo. Um pouco mais legal mesmo. Nossa, mano, é muito legal! É muito legal, é muito legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É hora, para os bots vão���ostos. Tá bem? Meia meia. Eu soltei aqui o outro especial para chamar as tropas, é de graça né, então vamos usar. Eu soltei o especial do laser explosivo, é, ele explodiu depois que a gente matou né, mas, tá bom, é de graça, vou usar mesmo, acho que deveria ter deixado para o final né, depois desse vídeo, aí valeu o Emergence Shield. Acho que a vantagem né, desse, vocês viram que a tropa ele fica meio atordoado quando mata um híbrido, mas vocês viram que, por causa né, de algumas tropas eles ficam bem recuadas, então acaba não pegando esse efeito. Então talvez, esse, essa deficiência do Swan acabou sendo favorável né, nesse, nesse mutation. Então eu mandei um good game né, pro meu colega. Então é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo dessa gameplay. Aguardem, talvez acho que a próxima vez eu vou jogar com, o próximo personagem eu vou jogar com o The Hacker né, então aguardem esse próximo vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Concentrado B, ready. Upgrade, complete. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.